Boa tarde meus amigos do YouTube aí, principalmente o José Cícero, o operador de escavadeira, José Cícero, que me deu muita dica aí, quando eu comecei com escavadeira, eu tava na reta ainda, aí ele falou pra mim um dia aí que Deus abençoava, que eu ia conseguir trabalhar com a escavadeira e Deus me abençoou, o ano passado a gente entrou em contato, aí eu conversei com ele, ele falou calma, que tudo nesse mundo a gente conquista os caminhos de Deus, né? Então pessoal, José Cícero, Inchada Molata, Dinho Produção, é o pessoal tudo de escavadeira aí, é o galego, capixaba lá do sul, os caras são mestres na escavadeira, viu? Os caras além de trabalhar, explicam como tem que operar uma escavadeira, viu? Eu graças a Deus tive essa privilégio de encontrar o José Cícero e outra coisa, meus amigos aqui de Mococa, né? Kiko, Renato, Pedrão, Jonas, são todos meus parceiros aqui de Mococa e hoje graças a Deus eu tô operando uma escavadeira, em nome de Jesus Cristo eu tô operando uma escavadeira, mas tudo aconteceu por causa do objetivo da gente, né? Você não pode desanimar, tem muito tropeço, tem muita gente tirando a gente de cabeça, fala que não dá certo, que não vai, que você não tem competência, mas Deus deixou escrito, todo mundo tem um cantinho no seu lugar, viu? Aqui nesse mundo. Então José Cícero, esse vídeo é pro senhor, o senhor me ajudou demais aí, e estamos aí na produção aí de carregamento de argila, aqui é o Serjão de Mococa, e agradeço muito a Deus por ter conhecido o senhor aí, e os outros operadores, estamos aí, e Deus abençoe o senhor sempre, sua família, e todos meus amigos aí, que eu citei o nome aí no vídeo.